que me excluíram. Eu estava 216 prefeitos perguntando o seguinte, qual seria o prefeito que teria a condição ou que desejaria bater no prefeito de Caxias em termos de pagamento? O prefeito de Caxias pagou dia 15. Mas fizeram um desafio aí, os outros prefeitos... Isso é por conta da situação dos municípios hoje? Ou seja, a situação de... A maioria talvez não consiga fazer o que Caxias faça hoje, né? Não, eu acho que eu não encontro nenhum que faça. Na verdade, teve um que ligou que pagaria dia 30. Aí ele fez uma sugestão, assim, cumpra, nós vamos relatar com o melhor prefeito do estado do Maranhão. Bata o Fábio Gentil, pague antes do dia 15. O prefeito foi relator impossível e ninguém sabia o que a gente fazia para poder pagar. Porque o recurso do município, entre três dados específicos, 10, 20 e 30. Então ele espera até o último entrar para somar os três e automaticamente pagar. E a gente só espera no dia 10. Consegue pagar logo o contato. A gente fez uma economia, não existe de tal forma que a gente conseguiu melhorar tudo isso. Entrou no dia 10, a gente pode pagar dia 11, pode pagar dia 12, pode pagar dia 13. Mas, de acordo com o pedido de nossos comerciantes, para deixar entre o dia 15 e dia 20, a gente tem uma reunião lá no Sesc, ainda em 2017, 16, nisso? 2017. 2017. No início de 2017. Assinaram um documento, formalmente, pelo CDL, de loja, de essa manutenção desse pagamento. Assim, fizemos. Mas, assim, foi uma sabatina, onde falou do Natal Iluminado, falou da cidade que mais desenvolvia, falou da geração de emprego e renda, falou da vida do Matheus, quer dizer, falamos de como a cidade está enxuta. E como a cidade está enxuta, e lá, de acordo com as pesquisas que o Estado tem, eles mostram que em Caxias, hoje, o povo voltou a sorrir, a autoestima foi resgatada, e de que a eleição municipal, as próximas eleições, com certeza, está praticamente já definida no aspecto de que a gente trabalhou e de que o povo está reconhecendo. Para mim, Renato, ver o nome de Caxias externado nos quatro cantos territoriais do Estado do Maranhão, externado fora do Brasil agora, com o nosso Mirante da Balaiada. Inclusive, a gente já entra nesse assunto aí. Já disputando um dos maiores prêmios. internacional de turismo em 2019. Prêmio importante, né? Então, Caxias está saindo à frente. Quer dizer, Caxias, quem dizer, é uma cidade do interior do Estado do Maranhão, se propagando a nível de Brasil. E agora, no meio de novembro, nós teremos uma das maiores revistas de turismo do Brasil, divulgando a cidade de Caxias. É a qual viagem, no caso, né? É, divulgando o Natal iluminado, e que este ano terá novidades, e que este ano, com certeza, eu já propus aqui, e as coisas estão andando, que é justamente, Renato, nós vamos juntar aí 10 mil kits de iluminação natalina, que são aqueles pisca-pisca em LED. 10 mil kits de 10 metros cada um, dá na faixa de 100 mil metros. 100 mil metros por mil, dá 100 quilômetros de iluminação. Se nós iluminarmos a cidade de Caxias em 100 quilômetros, eu não tenho nenhuma... Passa aí de Teresina. Passa aí daqui pra Teresina. Eu não tenho nenhuma dúvida que será a cidade mais iluminada em termos de Natal, será a cidade mais iluminada de todo este Brasil. Eu dependo, e eu preciso, tornar isso verdadeiro. Eu preciso de você que está me escutando. Eu, o Sistema de Comunicação do Anaré, eu acredito que todo o Sistema de Comunicação, como o Sinal Verde, que foi convidado, como uma Band, que foi convidado, como uma Mirante, que foi convidado, irão participar. Então nós queremos o quê? Que após essa participação, isso será doação para cada morador e que não coloque, depois da doação, o produto, que é a iluminação, dentro de casa. Mas na fachada, né? Na fachada da casa. Porque colocando na fachada da casa, ela vai ficar externa. consequentemente vai tornar a cidade realmente bem iluminada.